Vamos ao Arquivo da Bola, relembrando aí os quatro atletivas do ano passado. Confira. Aí o Atletiba do primeiro turno do campeonato paranaense, jogo disputado no Couto Pereira, grande público no Alto da Glória, torcedor do Atlético, claro, em menor número. E aí o Coritiba fazendo um a zero com o Pereira. Com o Pereira, saudoso Pereira. Zagueiro artilheiro do Coritiba junto com o Emerson. Aproveitando a cobrança do escanteio. Aliás, uma característica do Pereira, né? Essa bola cruzada na área. Um a zero. Aí o segundo gol, ó, que começa na jogada do Rafinha. Saudades do Rafinha? Ah, o Rafinha faz muita falta no Coritiba. E o gol do David, aumentando o marcador. Dois a zero, Coritiba. Tudo isso no primeiro tempo. E aí na segunda etapa, o time rubro-negro foi pra cima e diminuiu. O autor do gol foi Tyberson. Ó, ele ganha do Pereira, hein? Na velocidade, deixa o Pereira pra trás. Já dentro da área, dá mais um corte e fuzila. Sem chances pro goleiro Vanderlei. Vanderlei. Esse garoto foi muito irregular, né? Ele foi injustiçado, não tinha chama. Ah, mas não tem cabeça também, né? Não, daí quando teve, não teve cabeça pra segurar. Então, assim, muito complicado. Esse menino muito irregular na Zé de Cunavainse. Então, esse foi o placar do primeiro turno. Dois a um, Coritiba, no Couto Pereira. No segundo turno, ó, ele deu uma provocada na torcida do Coritiba. Aí o jogo do segundo turno, lá na vila, no Ayrton Coelho de Queiroz, na vila olímpica do Boqueirão. O Edgar Júnior fazendo 1x0 pro Atlético. O Edgar Júnior que depois foi emprestado ao Joinville. No segundo tempo, depois desta bola na trave, Zezinho. Fazendo 2x0 pro Atlético. E tinha mais. E o Escudeiro, hein? E o Escudeiro. É que o Escudeiro lembra desse jogo? Olha o Escudeiro. Olha lá a lambança. E categoria, hein? Olha lá, só que não. Categoria do Escudeiro, hein? Aí o Crislan faz 3x0. Sem demérito nenhum ao Crislan ou ao Atlético Paranaense, mas esse lance foi emblemático, né? Não tem como esquecer essa empregada do Escudeiro querendo fazer um drible, mas não deu certo. E aí o Curitiba diminuiu com o Alex, cobrando falta. Uma malíssima falta, aliás, bem estilo do Alex mesmo, com a mão. 3x1 o Atlético no segundo turno, lá no Ayrton Coelho de Queiroz. Agora os jogos finais. Ó, primeiro jogo também disputado lá na Vila Olímpica do Boqueirão. O David fez 1x0 pro Curitiba, de cabeça. O Atlético empatou com um gol contra. Lembra desse lance aí, ó? Opa! Na tentativa de cortar. Sem chance pro Wanderlei. Olha lá. Wanderlei atraído. Pelo próprio companheiro. Jogo empatado, 1x1. Contra o patrimônio, né? O Hernani. O Hernani fez 2x1 pro Atlético. E aí a torcida do Furacão já comemorava a vitória. Mas, ex que, novamente, aparece quem? Geraldo. O cara dos atletivas. O cara que só faz gol no Atlético. Aliás, Geraldo tá no elenco, não tá? Sim. Eu tiraria ele do principal e colocaria ele pra jogar domingo. Não, não dá pra você ter um jogador com equilíbrio, Geraldo, que só faz gol no Atlético e não usar ele no Atlético. Então, foi 2x2 no primeiro jogo da decisão. Aí, a finalíssima, a grande decisão do Couto Pereira. Novamente recebendo um bom público. E aí, deu o Curitiba na final do campeonato. E o primeiro gol foi do Atlético. Olha o Hernani aí, ó. Bateu de longe. Falhou o Wanderlei, né? Falhou o Wanderlei. Mas uma bela batida também. É, mas ficou com as penas na mão ali o Wanderlei. Ah, empregou isso aí, né? É, frangado. 1x0 o Atlético. Olha lá. Opa! Torcedor do Atlético passou a acreditar. Tinha sido 2x2 no primeiro jogo, né? Da final. Abriu 1x0. Mas o Curitiba foi pra cima. Aí, o Alex empatando. O Alex sempre chamando a responsabilidade. É impressionante, né? O Alex é, quando tá em boa forma, o Alex é muito decisivo, né? É impressionante. O Alex fez 1x1 e o Alex fez 2x1. Um belíssimo gol, aliás. Segundo gol do Alex. No cruzamento do Vitor Ferraz. Olha lá. Olha lá o gol. Ele tenta duas vezes. E toquezinho sutil. E o terceiro gol. Foi de quem o terceiro gol? Ah, Geraldo. É, o Geraldo é brincadeira. Geraldo fez 3x1. E o Curitiba fez a festa no Alto da Glória, conquistando o título. E o que você fez?